Como você percebeu, a ideia do juízo investigativo nasceu exclusivamente e unicamente de dois eventos sobrenaturais. O primeiro deles foi uma visão no meio de um milharal e o segundo uma bíblia caindo no chão aberta numa passagem bíblica. A raiz da doutrina mais importante de todo o adventismo está plantada num solo distante das escrituras e centralizada na experiência emocional, sensorial, espiritual e sobrenatural de um homem. Irã Edson Como você aprendeu nesta temporada, ter visões do sobrenatural era algo recorrente no século XIX. E essa crença de que Deus de alguma forma se comunicava com seres humanos através de transes, hipnotismos, euforia e mediunidade era algo presente nos movimentos sectários ao cristianismo tradicional daquela época. Era muito comum no século XIX conviver com pessoas que afirmavam ter supostos poderes além da compreensão física e que diziam ser entidades com acesso direto ao divino e que consequentemente se levantavam como líderes de grupos numerosos de pessoas que aceitavam segui-los e fazer qualquer coisa por uma experiência religiosa e espiritual supostamente privilegiada. O mais interessante sobre Irã Edson, além é claro da visão que supostamente ele teve, é o fato de que ele sofria influências diretas da cultura local, das crenças estranhas dos visionários e na proposta do reavivamento espiritual do começo do século XIX, justamente como você aprendeu na primeira temporada. Mas se olharmos com mais atenção para o local onde a casa de Irã Edson estava, vamos notar que a região onde ele morava era um centro espiritualista que influenciava a sua percepção do universo divino. Poucas pessoas conhecem o endereço do homem que teve a suposta visão do santuário celeste. Mas se olharmos com mais atenção, vamos perceber que Irã Edson tinha vizinhos bastante influentes. Ele vivia na região de Port Gibson, mais precisamente na pequena estrada 27. Próximo à fazenda de Irã Edson está o canal Erie, construído em 1825, que conectava toda a região histórica do Burnover District, que se tornou conhecida por ter sido uma área fértil para o surgimento de diversos movimentos religiosos e seitas durante o século XIX. A presença do canal também contribuiu para a disseminação dessas seitas e movimentos, já que as pessoas podiam viajar com seus barcos com facilidade e participar das reuniões religiosas e espiritualistas. Apenas poucos minutos a cavalo, na mesma região, você vai encontrar o Monte Cumorah. O Monte Cumorah é um lugar importante para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou mais conhecidos como Mormons, porque eles acreditam ser o lugar onde o profeta Moroni escondeu as placas de ouro contendo o registro dos antigos povos americanos, que Joseph Smith, o profeta Mormon, mais tarde traduziu para o livro de Mormon. Além disso, acredita-se que o anjo Moroni, que é o filho de Mormon, visitou Joseph Smith no Monte Cumorah para dar as instruções de como encontrar as placas de ouro. Um pouco mais acima do mapa, do outro lado do canal, você vai notar a presença de uma pequena cabana. Ali moravam as irmãs Fox. Margaret, Leah e Catherine eram três irmãs que se tornaram famosas por afirmarem ter se comunicado com espíritos e terem iniciado o movimento espírita moderno. Por fim, se você olhar mais abaixo, você vai encontrar a pequena vila de Palmyra. Lá era a cidade natal de Tiago White, que também convivia nessa região. Portanto, num raio de distância bem próximo, você consegue visualizar com facilidade que na mesma época, na mesma região e envolvidos nas mesmas práticas religiosas, muito parecidas, estava um grupo de vizinhos que afirmavam ter visões, que falavam com Deus diretamente, que se comunicavam com os seres do universo espiritual, com os espíritos dos mortos, anjos, profetas, ancestrais e supostos deuses de outros planetas. A região do Burn Over District era um solo fértil para os movimentos como este e a população que vivia por lá se conectou imediatamente com essas crenças e práticas. Ira Edson era apenas mais um em meio a essa nuvem de confusão, incorporação e fé. Obrigado! Obrigado! Obrigado.